E aí, pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço pra conferir a afinação do meu cavaquinho, tá? Não só nas cordas soltas, que é o que a gente costuma fazer, né? Comparar nas cordas soltas. Afinou, beleza? Sai tocando. Mas eu vou conferir também as oitavas aqui, ó. Na décima segunda casa. Cada corda afinada, eu vou apertar aqui e vou ver o que é que acontece aqui. Só pra mostrar pra vocês o meu dilema e provavelmente o dilema de muitos cavaquinistas por aí, né? Então, se liga só. Rézão. Tá afinado. Sol. Vou apertar mais um pouco. Beleza? Corda Si. Tá afinado e a corda Ré. Tá afinado. Opa! Tá, se tu não tá... Vocês provavelmente devem passar por isso também, né? Mas, em geral, eu toco várias vezes pra ver se a nota tá certinha ou não. Como é que eu vou saber, né? Eu vou ignorar quando tá mostrando o lado... Ou se tá pra mais ou se tá pra menos. Eu vou tocar... Quando eu perceber que a nota focou, fechou aqui direitinho, eu vou olhar lá. Ó, tá fechadinha. Ficou verdinho. Beleza? Posso até fazer mais um teste aqui. Passou um pouquinho, ó. Tá? Coisas que influenciam na afinação também é a qualidade da corda, se ela tá nova ou se ela tá velha, né? Geralmente, a corda nova, ela vai desafinando mesmo. Você tem que ir afinando até ela pegar a afinação. E corda muito velha não costuma segurar muito a afinação. Tá? Mas, no meu caso, eu tô com as cordas novas aqui. Já passou mais de três semanas aí. Então, elas já estão bem preparadas pra serem afinadas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho as cordas, pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, todas as cordas soltas estão afinadas. Beleza? O Rézinho, às vezes, passa um pouco, mas dá pra ver que ele tá afinado ali, ó. Fechado. Então, essa parte, pra mim, tá fechada. Então, vamos agora pras oitavas. Teoricamente, se eu pegar a corda Ré solta aqui, que vai ficar verdinha ali, eu tenho que pegar aqui na décima segunda casa, aparecer a mesma letrinha e ficar verdinho também. O meu tá passando levemente, tá vendo que tá ficando amarelinho? É porque passou um pouco. Tá? Mas por que que isso acontece no meu cavaquinho? Porque a construção não foi muito bem feita, né, desse cavaquinho. Como a linha é de produção, provavelmente passou um pouco a escalinha aqui, o traste, né? Então, são coisas que a gente precisa enfrentar mesmo no dia a dia. Então, aqui dá pra ver que a corda Ré passou um pouquinho. Vamos pra corda Si. Também passou um pouco. A corda Sol. Também passou um pouco. E a corda Ré. Agora apertado aqui. Também passou um pouco. Todas as minhas notas aqui da décima segunda casa passam um pouco. Isso mostra que a construção da minha escala aqui não foi muito bem feita. Tá? Vamos pegar aqui que a gente costuma comparar, né, pra quem toca cavaquinho. Geralmente a gente faz isso aqui, né? Vamos ver, né? Então, Rézão. Vamos bater o Sol aqui. Fechou, beleza. Sol. Vamos bater o Si. Fechou. Si. Vamos bater o Ré. Agora bater o Ré aqui. Ó, o meu Ré. Na corda Si, ele já passa, tá vendo? Temos um problema aqui. E aqui embaixo, o Rézinho. Ok? Vou bater o Sol aqui. Até que ficou legal, né? Então, temos um problema maior aqui na corda Si, né? Na construção aqui do Si. O que é que eu costumo fazer? Em geral, eu solto um pouco o Si. Eu perco um pouco da afinação aqui, ó. Ó, soltei um pouco. Ainda continuou verde, né? Mas soltei um pouco. E vou apertar aqui pra ver o que acontece. Ainda passou um pouco. Vou soltar mais um pouquinho. Até sair um risquinho aqui, ó. Acho que tá bom, né? Aqui, acho que tá ok. E vou apertar aqui, ó. Então, ele fica entre verdinho e passa um pouco, né? Em geral, eu faço isso pra corrigir minha afinação ao longo do braço. Quando eu vou tocar. Isso para cavaquinhos que não têm uma construção muito boa, tá? Rosine, eu até gosto bastante. Mas, no caso do meu cavaquinho, eu passo por esse problema. Tá? De afinação. E aí, eu tenho que ficar compensando essas coisas. Às vezes, o Si passa um pouco. Então, eu solto um pouquinho. Até ficar uma barrinha lá do vermelhinho. Do verdinho pra trás, né? Que fica vermelhinho. Se for o amarelinho também, eu ganho esse pouquinho, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que o Si agora ficou certo na décima segunda casa? Olha lá. Porque eu tirei uma barrinha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é uma forma que eu faço aqui, ó. Pra garantir a afinação do meu cavaquinho. Se vocês tiverem problemas parecidos, comentem aí. Pra ir pra gente saber o que tá acontecendo com esses cavaquinhos no Brasil. Ah, tá. Tchau.